O surf é um desporto muito divertido, eu pessoalmente gosto bastante, é o desporto que eu mais gosto de fazer na minha vida, mas há uma coisa que é fundamental, vocês têm de nos ouvir, nós monitores, aliás aproveito para apresentar ao Rodolfo e ao Emanuel, temos de estar com atenção ao que os monitores dizem e com muita atenção às regras de segurança, ok? Não é um desporto muito perigoso, mas como vocês sabem, há as pranchas, vocês são muitos. Mas aqui connosco o monitor Rodolfo, que nos vai explicar o que é que os nossos alunos selecionados para a Semana Tanto Mar estão a fazer. Bem, estão a ter umas aulas de surf, estamos a ensinar alguns perigos também do mar, a usufruir do mar, a tentar fazer um pouco de surf, que não é fácil, mais a mais sendo só uma aula, tentar explicar os passinhos todos. Posso dizer que não se aportar muito bem, já há alguns que a gente ficou surpreendidos com poucos movimentos já a se meterem em pé, outros não tanto, o que eu reparei, que ainda não vi ninguém com medo do mar e gosto disso, gosto disso, que estejam à vontade e todos estão a respeitar o mar e a respeitar as nossas regras. Temos aqui potenciais futuros surfistas? Pode ser que sim, se eles não testirem e insistirem bastante no que estão a fazer. Se eles tiverem gosto, acho que sim, até pode haver. O que é que é preciso para ser um bom surfista? Dedicação, mais que tudo. Pode ser um bom material ou um mau material, mas se dedicar bastante, empenho e às vezes dentro do mar uma certa humildade, porque o mar é nosso amigo e nós aqui, além de ser um desporto individual, quando surfamos, surfamos em grupo. É um desporto individual, mas estamos em grupo dentro de água. Normalmente é raro surfar sozinho, porque também é perigoso. E o convívio, sentir-se à vontade e insistir bastante, muito bom mesmo. Contei-nos lá, como é que foi? Sinto-me sem forças nos braços, nas pernas, com vontade de comer. Acão se eu tive, mas foi a melhor experiência, se calhar, desta semana. Melhor ainda que o mergulho? Epá, isto é difícil de responder, mas calhar é. E pensam voltar a repetir? Sim, eu tenho de melhorar, eu tenho de me aguentar em pé, isto foi uma vergonha. Sinceramente, quero voltar a repetir e brevemente. Pensam vir a tornar-se surfistas? Claro, eu com muita prática, vai ao jeito, que isto assim não dá, só andar aqui em cima dela, tenho de levantar. E tu, Pedro? Pá, surfista, surfista só se for a madura, que profissional, isto não vai lá. Mas ainda conseguiste fazer algum take-off? Take-off, consegui fazer uns 6, mas houve dois sem cair, portanto, foi uma boa média até, para a primeira. Muito bem, foi mais as vezes que ficaste de pé do que as que caíste. Eu penso que sim, e isso é bom. E tu, Cláudia? Pé, uma com muita sorte, que o resto foi todo andar a tentar. Fazes mais da próxima vez? Claro, claro, para a próxima. Obrigada! Obrigada! Obrigada!